Grandão, grandão, entra, entra, entra Ai, Joe Jones Bom, salve, salve, rapaziada Começando o vídeo novo pra vocês Já começando o meu grau, ó Tô saindo agora porque eu vou treinar Hoje é sabadão, hoje meu treino é de posterior Cai perna justo no sábado É foda, né, parceiro, o senhor já tá moído a semana inteira E eu estou saindo nesse exato momento pra treinar Hoje sábado, dia de uma refeição livre minha O foco desse vídeo vai ser essa refeição Vamos ver, quero filmar pra vocês a minha refeição livre Detalhe, eu já tô comendo igual um cavalo, bem dizer Com parada antes E tô feliz por isso E o Vini me liberou, não sei se falei pra vocês Duas refeições livres na semana Então assim, tô muito, muito feliz Eu já eliminei uma, já matei uma essa semana Amanhã, ou no caso hoje, vai ser a última da semana, certo? Mas vamos lá que hoje eu vou treinar Tô com sangue no olho e bora, 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 bora Bora, bora, bora Ai, Joe Jones, finalizado meu treino Hora de ir embora E eu acabei de passar no mercado Porque eu vou levar a Beatriz hoje no curso dela, mano E não vai dar pra eu ir pra casa pra comer Então eu resolvi comprar as coisas aqui mesmo Pra fazer lá na casa da sogra Comprei carninha, comprei isso daqui, mano É muito bom, velho Pena que é caro Não dá pra comprar sempre Que é o repolho já picadinho Aqui tem um mix de repolho roxo, cenoura E o repolho branco, porém Sete e pouco Só nesse negocinho Isso daqui dá pra uma refeição Que é 200 gramas Então é melhor comprar o repolho inteiro e picar ele, né? É verdade Fala o ponto, você é burra Eu? Não, eu Eu sou Eu 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 nem vou me discutir Porque depois você corta Eu tô de ser noza, hein? Fala Não vou cortar, não Minha palavra é de homem, não Por que é que eu sou burra? Eu comecei a namorar com você, né? Por isso que eu sou burra Estou aqui comendo uma carne sem pesar Que é a Beatriz Eu falei, vai lá, pesa o arroz pra mim Fazendo um favor 250, enquanto eu preparo a carne Pega o arroz pra mim Hã? Pega o arroz pra mim Você não falou, pesa o arroz Eu falei Você não pesou o arroz? Eu pesei Olha isso Olha aí Eu falei pra pesar o arroz pra mim Eu falei 250 de arroz Vou explicar Você me deu o prato Falou, pega o arroz pra mim 250, 250 Sim, foi o que eu fiz, não foi? Mas eu achei que você ia descer Ia ficar esperando lá Porque você não queria Senão não foi o seu amigo que falou Vai lá pra baixo todo mundo E aí você ficou bravo comigo Porque eu subia E depois você falou Pesou a carne? Ninguém pediu pra pesar a carne Falou pra pesar o arroz É daqui pra pior, meu irmão Olha só É anormal umas coisas dessas Como que a pessoa pesa o arroz E não pesa a carne Eu comi carne sem pesar Eu falei Deu tanto É só você tirar o valor do prato Aí o que você fez? Deu uma de revoltadinha Tirou toda a carne do prato E pesou A dieta de filme Ai, meu pai amado É isso daí, senhoras e senhores Vim aqui comer Preferia ter ficado indo na minha casa E ter vindo ver a cara da Beatriz hoje Não sei por que veio Toma meu H2O aqui, ó Pra não me estressar com você Hummm Ná Prato é uma pessoa educada, bonita Né? Limpinha Prato é uma pessoa Quem é que beija a minha boca? Infelizmente sou eu, né? Vou deixar então outras beijar Já já que você tá tão triste assim Vou começar a pensar meus, minhas atitudes Vamos deixar outras beijarem a minha boca então Tá bom? Pode beijar Pode? Pode Vou beijar de coroa a zona lá da academia Fica à vontade Coitada delas Só desejo boa sorte É meu Não é pra ninguém, entendeu? É meu Que louco, tio Jojones do céu Mas que calor, mano Não compensava ir embora pra casa Porque o curso da Beatriz É só uma hora Era conta de chegar lá Ficar cinco minutos em casa e voltar Então eu resolvi ficar por aqui Aí eu fui agora ali no atacadão Aproveitei pra comprar um peixe Um peixe não Camarão Detalhe, eu tenho medo de tudo que vem do mar Tenho medo de peixe Medo de pegar mesmo Não pego em peixe E camarão eu tenho um trauma Porque eu lembro de uma vez Um professor meu de biologia Falou que camarão Era como se fosse o urubu do mar Por quanto é carniça que tem Ele come Desde então eu peguei trauma Nunca mais comi camarão Mas a princípio eu fui lá Comprei porque amanhã Minha sogra vai fazer um almoço Que é dia dos pais Eu já aproveitei pra comprar um Um cubano Entendeu? Não manjo tanto de charuto Às vezes eu gosto de fazer uma graça Então eu resolvi comprar um Um charutinho Olha o GPS ligado Iria direita Encosta Aguiar Ah, tomando seus olhos, menino Bom, rapaziada Acabei de pegar a Beatriz No curso E lembra que eu falei que amanhã Vai ser dia dos pais e tudo mais? Então, pois é Decidi comprar um celular De presente pro meu pai Entendeu? Ah lá Claro que não é nenhum iPhone Mas o velho não precisa Meu pai é um senhorzinho Coitado Ele tá sem celular, mano É engraçado que parece que lá em casa Todo mundo resolveu ficar sem celular Minha irmã Só falta minha mãe agora Peguei agora um celularzinho pra ele A10 Galaxy A10 Eu gosto da Samsung Antigamente eu só tinha Antes de migrar pro iPhone Eu só usava Samsung E gosto muito Mas eu acho que a Apple Ela ganha no quesito Instagram Que é a ferramenta que eu trabalho muito Não que a imagem do Samsung Seja ruim Do Android seja ruim Mas parece que tipo assim Transfere da galeria Pro Instagram A qualidade cai Quem tem Android Sabe do que eu tô falando Store, cai qualidade Mas em suma Certinho? Obrigado, viu? Tchau, tchau Mas é isso daí Compramos Agora bora pra casa Que hoje é dia de refeição livre Boa senhora e senhores Seguinte A gente reveio aqui no Hotlet Não sei se eu falei pra vocês Mas a gente ia vir aqui Um pouco mais tarde Porque precisa comprar o presente Pro pai da Bia ainda Eu vou comprar a lembrança Pro meu chogro E aí a gente veio com Alguns brothers nossos Inclusive o Luquinha Não sei se vocês lembram do Luquinha Do Camaro Qual Camaro? Esse aqui senhoras e senhores Por coincidência A gente acabou de chegar E parou atrás dele Tipo o estacionamento é muito grande Então foi tipo uma puta cagada Eu tô tomando minha água Porque hoje eu não bebi água E tem que bater 6 litros por dia Então aguenta papai Bom senhoras e senhores Já cheguei aqui O Luquinha do Camaro Você sabia que eu parei? É verdade Eu parei atrás do seu carro Você parou no estacionamento De cima, não foi? Ele parou numa vaga candestina Vocês vieram com um carro só? Sim, porque eu acho que ele vendeu o GT Vendeu? Não Ô Rafa Você vende o Golf E não me fala nada Puta que pariu Não, eu tô me sentindo praída agora Te convidei cara Pra ver dog comigo Não convidei o Lucas E você fala pra ele Pois é, né? Ele foi ver Ele foi ver Ele foi cúmplice Ó, Marietalho também Eu ia chamar você O que que eu falei? Não falei? Queria que chamasse o Lucas No próximo a gente tem que ir junto Porque mano É incrível o rolê dos dogs Não é? Fala seca Oi? Fala seca Você tem que ir mano É verdade Você que curte dog Você ia amar É incrível Mas aí Que que aconteceu Que você vendeu? O valor tava caindo muito O valor de mercado Tava caindo muito E aí Eu tava vendo a gente Anunciar mais barato Mais barato Mais barato E aí um cara Me fez uma oferta boa Eu vendi o carro Pelo preço que eu paguei Eu curti ele durante um ano Então isso é muito bom De nossa valorização Ah não Perfeito então Mas que chateado Não me falou nada Tô menos importante agora? Acho que não Deixa eu botar uma Então tá Então tá bom Mas é nós A gente tá aqui no Outlet Mano Tem uns tênis muito louco Eu vi um agora aqui Na verdade não é tênis Esse é bota A bota da Timber Que é cara pra cacete Olha isso aqui Por 2,99 Irmão Tem noção do que é 2,99 Numa bota Só que eu não vou gastar A intenção é que É comprar presente pro sogro Eu já comprei muito tênis Bom rapaziada Acabamos de Estamos aliás Aqui no Outlet da Nike Aliás Eu acabei de comprar Um shorts do Corinthians Pro meu sogro Meu sogro corintiano fanático O que que eu vou dar pra ele? Um shorts do Corinthians Eu não sou corintiano Mas Sogro é né? Esse cara vai ficar falando até Já tá até encerrando velho Trancadinho Vocês ficaram trancados pra fora Cara Agora é a hora da réfez Vamos comer? Onde vamos comer então? Vamos comer no Jerônimos, Madeiros Jerônimos Madeiros não Madeiros estamos pobres Aliás estamos pobres? Estamos Jerônimos 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 Hoje não podemos ir na maconata Tá vendo por causa que eu tô com problemas De administração de comida Mas tá tão bravo assim Ixi, eu tô cagando pela Mijando pela bunda faz dois dias Vamos comer agora Quero mostrar pra vocês Jerônimos É um lugar onde faz hambúrguer, certo? E aí é um hambúrguer padrão madeiro Pode-se dizer que é padrão madeiro? É o mesmo dono É o mesmo dono? É tipo madeiro de menor custo Que não é muito bom Então É gostosinho igual Então vamos lá Vamos matar essa refeição no madeiro E o bom é que é carne de verdade, né? Verdade Não é carne de minhoca Igual no McDonald's Não fala mal do meu Mac, hein? Que eu gosto de um Mac Chegamos no Jerônimo Agora é hora do estrago Você não pode comer muito, né? O Rafa tem problema no estômago Que se ele come muito Ele passa mal Posso ir? Não, não tá precisando arrasta Achei que tinha acabado o pedido do cara Eu vou pedir Depois vocês veem o que eu pedi Demorou? É, tá bom É de que esse daí? Frango? Ah? Chicken Ah, entendi Chicken É chicken Eu peguei um de frango Mas não sei se é esse Bom, rapaziada A gente acabou de pegar os lanches Olha isso aqui, mano Olha o negócio Eu tô até difícil de gravar Quando tá com muita fome, né? E a caganeira? Dois lanches com caganeira Fazer o que, né? Mas é isso Deixa eu comer agora Que eu tô morrendo de fome É uma refeição até que limpa Porque tem carne de verdade O pão Salada Mas ainda assim É uma refeição livre, claro Ele tá todo torto dormindo Do jeito que para Fica, né, parceiro? Olha o tamanho dessas bolas Olha o tamanho dessas bolas, parceiro Carro de gostosa do pai Caso vocês não saibam Criei um Instagram Só para o Ragner e o Bob Que é cachorros.domax Sigam lá Porque a minha irmã Vai ficar responsável Por administrar Pode pá Mas bom, rapaziada Eu vou encerrar o vídeo por aqui Minha mãe tá dando faxina aqui Vou até sair de perto Mas, mano Eu fiquei chateado Porque eu queria fazer de fato Um vídeo focado Na minha refeição livre O problema maior É que eu vou filmar Quando eu tô com muita fome E sabe quando você tá, tipo, velho Batendo punheta E você não consegue parar Na hora que... Entendeu? É basicamente isso daí Na hora que eu tava com fome, mano Foi um sacrifício Só pra pegar a câmera Pra filmar aquele tape Minha vontade era de devorar Os lanches inteiros Mas, por fim Acabei nem mostrando direito E como eu falei no final Essa refeição livre Ela, por conta dos molhos Ela se torna uma refeição livre Porque deixa calórico Muito sódio e tudo mais Mas se tirasse os molhos ali Tava tranquilo Era carne grelhada Pão E uma salada Esse é basicamente Os lanches do Jerônimo A princípio eu gostaria de fazer E vou fazer ainda Um vídeo comendo Pacacete No Mac No Mac Eu gosto muito do Mac O Lucas brincou, né? Que é carne de minhoca Mas eu gosto do Mac Hoje é terça-feira O dia que vai sair esse vídeo Eu tô indo pra minha Terceira semana de preparação Foco total Treinei bispos ontem Eu tô revisando toda hora O braço aqui Porque meu braço morreu E é isso Eu espero que vocês tenham curtido Não esqueçam de se inscrever Deixar o seu like Me acompanhar no Instagram Eu soltei agora um quadro Que sai toda segunda-feira No Instagram No IGTV O vídeo da semana Então acompanhem lá Porque tem muita coisa da hora Pode pá É nóis Espero que vocês tenham curtido Deixa o like Tamo junto Transcrição e Legendas por Quintal